Olá, bom dia! 10 horas e 57 minutos. A partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, começa mais uma edição do programa da comunidade. Você que está aí do outro lado, acompanhando a gente pelo SBT Canal 10, aqui na capital. Você que está na Zona Norte de Manaus, no Santa Etelvina, no Lago Azul, no Viver Melhor. Você que está no Conjunto João Paulo, no Cidadão 12, no Nova Cidade, no Monte das Oliveiras. Você que está no Galileia. Obrigado a você, do Manoa, pela audiência de todos os dias. O programa agora, ao vivo, também é para a região metropolitana de Manaus. Por isso, a gente dá aquele alô especial para as comunidades rurais que recebem o sinal da TV em Tempo. E que, nesse momento, também sintonizam o programa que tem a sua cara, que recebe a sua ligação, a sua participação ao vivo, que mostra aqui as principais notícias. Tudo aquilo que acontece na capital e no interior, você vê no programa agora, sempre ao vivo. Por isso, você que está acompanhando a gente no Careiro da Várzea, obrigado pela audiência. Alô, seu Tereré do Careiro da Várzea, lá no Bairro Novo. Seu Tereré que tem lanchonete, é mecânico de bicicleta, dá um jeito para tudo. E, nesse horário, já está com a TV dele ligada no ponto para assistir o programa agora com a família. Obrigado pela audiência, seu Tereré. Você também que está no Careiro Castanho, né? É sempre bom mandar aquele abraço especial a todo mundo que nos assiste. Ao longo da BR319 até o Careiro Castanho, obrigado a todas as comunidades pela audiência de todos os dias. Assim como você que nos assiste no Manakiri. Alô, Manakiri. Obrigado pela audiência no programa agora, que é o programa da sua comunidade, que também transmite ao vivo para a Iranduba. Todo mundo que está ligado com a gente em Iranduba recebe, neste momento, aquele abraço especial da equipe deste programa. E, além, é claro, de levar informações ainda da oportunidades, como, por exemplo, o Agora Impresso, que a gente mostra aqui todos os dias, que traz para você, meu amigo. Traz para você também aquelas dicas especiais, aquelas oportunidades de emprego, de negócios, nos classificados do Agora, que traz aqui na primeira página da edição 1216, informações de esporte, informações de polícia e o destaque da página 21. É isso mesmo? A página 21? Hoje está em uma página diferente. Hoje o destaque da página 21 está na página 32. Está aí para você, na tela, acompanhar a primeira página do nosso Jornal das Comunidades, o Agora Impresso, que você compra em mais de mil pontos de venda em toda a capital amazonense. É só passar por um dos terminais de ônibus, vai ter ali um vendedor do Agora Impresso. Se você for na padaria, não esqueça de levar o seu Agora Impresso. Pega aquele troco de 50 centavos do pão, já leve e fique bem informado. Principalmente você que gosta de ler de tudo, né? Desde a informação de política, aquilo que acontece no noticiário internacional, até as notícias do esporte, que o Agora Impresso hoje faz questão de trazer aqui na primeira página os dois jogos de destaque. Um deles é o do Vasco contra o São Paulo. O Vasco, em desvantagem, vai enfrentar o São Paulo, destaque da página 8. E também o duelo do meu Palmeiras, que está em quarto na tabela do Brasileirão, contra o Inter, que é o oitavo, né? O Inter do meu querido amigo Jefferson Coronel. Então, não tenho dúvidas de que o Palmeiras vai fazer bonito, vai segurar bacana, né? Gesiel se anima todo ali. É, Gesiel. Vai fazer bonito o Palmeiras. Agora, olha, eu estava aqui lendo o Agora Impresso e um dos casos que me chamou bastante atenção vem do interior do estado, em Novo Airão, e é esse aqui, olha, que estampa a primeira página e também é destaque na página 6, a página de polícia, que é o pai e filho que são mortos por vizinho após briga. Isso aconteceu numa comunidade rural de Novo Airão. É o destaque da página 6 de polícia. E por que me chamou tanto a atenção? Porque eles começaram uma briga devido a um incêndio florestal, uma queimada tradicional de Roça de Tuco. E aí o vizinho se sentiu ofendido, pegou uma espingarda e matou pai e filho a tiros de espingarda. A gente observa, é muita violência mesmo, não só na capital, como também no interior. Está aqui a reportagem de polícia destacando aqui na página 6 esse caso lamentável registrado em Novo Airão e o autor dos disparos ainda está foragido. O caso é investigado pelo Distrito Integrado de Polícia de Novo Airão. Agora Impresso, mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus. Eu estou aqui com o meu exemplar, você fica aí com o seu. Quando chegamos a 11 horas e 2 minutos, vamos em frente acompanhar os destaques do programa agora. Destaques que vem, por exemplo, de Parintins na tela do programa da comunidade. Olha, a polícia tenta desvendar ainda o caso do homem que foi morto a pauladas. É uma situação que o Tadeu de Souza vai trazer para a gente em detalhes, resultados das investigações feitas pela polícia de Parintins que tenta colocar um fim nesse tipo de crime violento cada dia mais registrado na ilha. É destaque de polícia que vem do interior e aqui da capital a gente também vai trazer as informações sobre o corpo de um homem encontrado no ramal da Praia Dourada. A polícia ainda tenta identificar de quem é, qual a identidade desse homem que foi encontrado morto, supostamente executado e jogado ali no ramal da Praia Dourada, na zona oeste da capital amazonense. A especializada em homicídios e sequestros já entra no caso, já faz as investigações. A polícia científica, a perícia já esteve no local para coletar pistas que possam levar aos assassinos, mas pelas características em que o corpo foi encontrado, tudo indica que tenha sido uma execução. Como você viu nas imagens, o homem foi encontrado com pés e mãos amarrados. E ao longo desta edição, nós vamos trazer os detalhes sobre mais este crime brutal aqui na capital amazonense. E direto do centro de Manaus, vem comigo, acompanhe as imagens de um incêndio. Incêndio que começou no início da manhã de hoje, por volta das 7 da manhã, ali nas proximidades da Igreja dos Remédios, no centro histórico de Manaus, e atingiu uma distribuidora de material escolar, a distribuidora Ferraz. O fogo destruiu completamente a distribuidora e acabou atingindo outros prédios vizinhos. É uma situação complicada que o Agora vai trazer em detalhes, apesar do corpo de bombeiros ter controlado as chamas, existe um risco iminente de desabamento e todos os detalhes você vai acompanhar ao longo desta edição. Com essas imagens feitas pela equipe do programa da comunidade, imagens fortes que marcam o noticiário nesta manhã aqui na capital e no interior. O programa Agora, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, quando chegamos a 11 horas e 5 minutos, já está no ar.